Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo que vocês adoram, juro muita gente Sofia, grava vídeo de comprinhas, Sofia, grava vídeo de comprinhas E cá estou eu agora pra fazer o vídeo, o último vídeo de comprinhas do ano, né, de 2016 Que são presentinhos e comprinhas, fechou? De Natal, essas coisas, meu aniversário que eu postei fotinhas também Então vamos começar porque é bastante coisinha, acho que tá dando pra perceber, né? Então vamos lá Da minha avó, César, eu ganhei bastante coisinhas O vestido que eu fui na formatura, caso vocês não tenham visto o vlog ainda Vou deixar aqui na descrição, tá, o link E eu ganhei aquele vestido branco O meu iPhone, que é o 7, né, que já tem resenha pra vocês Que eu também vou deixar aqui na descrição Ganhei essa blusa, ela tá bem amarrotada porque tava pra passar, entendeu? Mas ela é masculina, gente Eu amo blusa masculina Amo, amo, amo Eu não lembro se ela foi... Ela foi 40 reais, olha Na toque final Eu escolhi essa rosa, escrito Havaí Eu amo essas blusas Minha mãe fica tipo, Sofia, o que que é isso? Coisa horrorosa Eu adoro Também ganhei um jogo de cama Que também não é nada interessante Porque eu tava precisando de jogo de cama de algodão Esse kit de pincel da Macrylan, incrível Incrível Ela comprou na Oxigênios, tá? E ele vem em 22 pincéis E ele foi 120 reais, se não me engano Foi bem carinho, mas ele é lindo Super compensa, porque ele vem bastante pincéis O kit dele, o estojo, é de couro Maravilhoso Aí você abre assim, olha Olha o tanto de pincéis Caso vocês queiram resenha de alguma coisa também, me avisem Mas olha o tanto de pincel E olha que maravilhoso Também ganhei uma garrafa com canudo Que também comprou na Oxigênios Só que eu fiquei bem decepcionada agora Porque eu derrubo ela agora Antes de começar o vídeo E trincou essa partezinha azul dela Mas vou colocar o super bom Porque ela é linda E nela tá escrito A melhor maneira de conseguir alguma coisa É não esperar acontecer É da Zona Criativa E olha que garrafa linda Mas é bem bonita E eu não sei dizer pra vocês quanto ela custou Mas ela além de ser de canudo Assim, sabe? Aquela rosqueia Que é onde trincou Triste, né? E ela vira um copo também Também ganhei dela Essa garrafinha lá da Oxigênios Que eu achei ela super bonitinha Pra levar pra academia E ela foi R$15,90 R$15,90 Bem baratinha Aí, do meu pai Eu ganhei, assim, um tanto de dinheiro Que a gente vai comprar as roupas em janeiro Porque é bem mais em conta Uma das coisas que eu pedi Foi este boné Ai, que puxou dó Porque eu vou pra praia, né? Esse vídeo vai ter ido ao ar, sabe? Quando eu for Eu já voltei pra praia Eu queria muito um boné da Adidas, olha E pensa num boné bonito, cara Ele fica lindo Ele não é a barreta É da Adidas mesmo Aquele azulzinho Eu queria muito um branco A gente comprou ele na Centauro Por R$70,00, ó E ele é lindo É original Então é uma coisa que dura muito Eu achei ele mara Antes de comprar esse boné Eu tinha comprado esse branquinho aqui Por R$13,00 Em uma loja aqui em São João Só pra matar a minha vontade Eu fui pra Centauro Vi aquele ali Eu falei Ah, não, preciso Porque é aquele lá mesmo que eu queria Mas agora eu tenho também Esse branquinho aqui Que eu paguei R$13,00 Bem baratinho Na verdade eu não Meu pai me deu Aí, gente Da minha mãe Como eu já falei A gente usa o mesmo número Então ela compra sapato Ganha sapato Eu uso também, né E a gente comprou Essa sapatilha prata Bico fino E o que é mais legal nela, gente É a marca Chama-se Sofia Cara, que top E é com FI ainda E minha mãe pagou R$20,00 nela Bem baratinho Numa loja de preço único Aqui em São João Também R$20,00 nessa nude Aí de roupas Ela me deu dois vestidinhos Olha O primeiro também Tá tudo sem passar, viu Ele é este aqui E ele é assim Abertinho na lateral Ele é mid É um comprimento Mais mid, sabe E ele é da Jack Snipe Este aqui também Ela me deu É da Emily Ops Aí aqui ele é justinho Normal E aqui ele tem capuz Pra variar Ela comprou vários acessórios, né Ela comprou Esses dois colares Olha Este prata Que ele é bem grande E o dourado igual Gente, olha que colar Cheguei Fala sério Fala sério Se isso aqui não é muito cheguei Eu não sei se eu tenho coragem de usar Esse aqui eu tenho Agora esse aqui eu já não sei Mas quem sabe E foi R$10,00 cada um Na Biju das Chicas Pra quem é aqui de São João Lá é tudo preço único Por R$10,00 Que é bem baratinho, tá A gente também comprou Esse brinco Pra eu ir na formatura Que ele é bem bonito E este aqui Rosé Que eu também já gravei vídeo com ele Olha E na Marisa Ela comprou alguns acessórios Ela comprou esse brinco azul Que é da cor do vestido Que eu vou passar o Réveillon Lindo E ele foi R$26,00 Olha, ele meia de argola Marisa Este aqui também Na Marisa Que deve ter sido o mesmo preço Tá Porque a gente já tirou a etiquetinha Mas olha Ele é bem grandão Assim Aí Do meu tio Matheus Eu ganhei da Rosa Choque Acessórios Um brinco lindo Lindo Que eu adorei Aí ele me deu esse aqui Lindo Olha que brinco mais lindo Dourado, gente Adorei Eu nem sou louca Por acessórios Aí Do padrinho Da Guilhermina Ele também me deu um presentinho Da Lina Comfort Que eu achei super fofinho Cara É super meigo Para uma pessoa que não é tão meiga assim Mas eu me senti chique Pensa Olha esse chaveiro Que coisa mais linda Olha isso É um elefante Todo brilhante Dourado E ele é mó pesadinho Cara Achei mó fofinho Aí da minha tia Bianca Eu ganhei uma Melissa Que na verdade A gente encomendou Então não chegou ainda E ela também me deu Esse vestido Olha Que ele é longo Hum Acho que eu vou levar Para a praia Olha Bordô Ele Você usa meio Ombro a ombro Sabe Meio Cigana Assim E tal E olha Ele é super Normalzinho Eu amo essa cor E aqui na frente Ele tem duas feiras Ó Tá vendo Aí da minha avocida Eu ganhei uma das coisas Que eu mais estou usando Sem zoelha Que a gente comprou Lá na Giro Livre Impostos de Caldas Gente Que loja é essa Vende vans Vende Quis Vende vários tênis Da hora Vende só roupa Pica E Eu tava louca Atrás desse chinelo Na verdade Eu tinha visto da Puma Só que eu falei Mas a Puma deve estar cara Deve estar esgotada Eu falei assim Ah não Aí eu vi no No Facebook mesmo A página deles E eu ia até comprar pela internet Eu tava lá em Poços Andando E vi essa loja E só tinha rosa Eu falei assim Ah não Vai rosa mesmo Né Isso é bem mais barato Na internet Tava R$120 E eu comprei por R$95 Era R$100 Ele me deu R$5 De desconto Que é esse chinelo de pelo Ele já tá sujo pra caramba Mas eu tô usando muito Cara Que chinelo é esse? E ele é da Kiss Internacional Aqui ó Kiss Essa loja é incrível E eu tô usando demais Olha só Pra vocês terem uma ideia A sola Faz tipo Faz tipo Três Dois dias Que eu ganhei Três dias E aqui tá escrito Miss Land Miss Enfim Ele é todo de pelinho E toda vez que eu uso ele Me param na rua Pra perguntar Ai que sapato da hora Ai onde você comprou Nossa que coisa mais linda Sim gente É maravilhoso Aí eu me dei de presente Algumas coisinhas Bem pouquinhas mesmo Porque eu não tava querendo Gastar meu dinheiro né Eu comprei Na loja Atitude Aqui em São João Que é uma loja bem baratinha De sapatos E esse aqui é da Via Melly E eu tava louca Atrás de um sapato desse Tem até da Melissa e tal né Só que eu não queria ir da Melissa Por ser plástico Ai eu achei esse aqui Olha Que muita gente vai falar Ai que sandalinha de Jesus Não é linda Tá é linda O salto dela é meio tratoradinho E ela é super confortável E ela foi acho que 40 reais Então bem barato E olha isso gente Ela é prata né Primeiro que tá super em alta Então linda Também comprei essa capinha Na Lulu Presentes Que eu vou levar pra praia né E ela foi 10 reais Só a prova da água normalzinha Ai eu também comprei Algumas coisas pra ir viajar Eu comprei o 3 Minute Miracle Must Que é da Alce Esse produtinho E gente Aqui na minha cidade Tava 50 reais Eu achei numa farmácia Por 20 E 1 20 Não 29 Muito baratinho Gente Eu quero ver se é bom Porque eu não provei Também comprei o Episol Que é um protetor solar mesmo Nada demais Só pra levar Que ele é toque seco Ele foi 60 e pouco E o corretivo da Fit Me Maybelline O meu é o 10 claro E ele é muito bom A cobertura dele é super boa E ele foi 21 reais Bem paratinho E como vocês já perceberam Eu tô a louca das garrafas Porque eu quero levar Vários tipos de garrafas O ano que vem na escola Porque eu tô viciada Juro É até o meu único jeito De beber água Então né Eu ganhei essa shakeira Que na verdade eu comprei Fiz uma compra no supermercado Ganhou eu e minha irmã Mas eu achei tão bonitinha Porque é de vaquinha Cara Me lembra a Evelyn Ai Tudo vaca cara Adoro ela E aí Ai não sei fechar também Aqui ó Uma linguinha Tá vendo Ai achei ela tão bonitinha Também comprei Essa garrafinha aqui Que parece um galão de água Achei bem bonitinha a rosa E essa aqui gente Ah foi um real Aí da minha tia Dana Eu ganhei dinheiro E esse vestidinho Que eu já usei Ele é lindo A malha dele é bem gostosa E olha gente Ele é todo colorido Pro verão Todo de personagens Infantis né Tipo Frajola Que eu vi Ai Frajola Sei lá se é Frajola Enfim Eu amei esse vestidinho E por último Eu ganhei várias maquiagens Da minha tia Porque minha tia trabalha na Contenta Ela me deu várias coisas super legais Me deu esse pó compacto Da Conten Que é o 6 Que eu achei ele meio escuro Pro meu tom de pele Então dá pra fazer contorno De manhã Olha Tá vendo Esse corretivo super fera Que ele é o corretivo Alaranjado Pra cobrir olheiras E tal É uma pastinha Aqui ele tá com plástico Mas ó Tá vendo Esse Celebrate Luscious Não sei se fala Sem finzinho Sem inglês Que essa máscara Pra cílios Da Conten Eu acho que é nova Viu Porque eu nunca tinha visto Olha E esta máscara aqui O pincelzinho dela É assim ó Ganhei este corretivo Da Eamodel Que minha tia falou Que é muito bom E a minha cor é a 03 Ele é bem meu tom de pele Sabe Não é nada pra clarear E olha essa embalagem Que fofinha Ganhei esta paleta Que eu achei ela super da hora Olha isso Olha as cores Esse aqui é cintilante Esse aqui eu não sei se é blush Mas eu acho que é blush Olha o espelhinho dela Que beleza É linda E ganhei alguns pincéis Né Porque é magavigoso Que é este pincel aqui Da Conten Que eu até tenho um Que ele é de sobrancelha E usa muito Então é sempre bom ter mais Este aqui Que é 1001 utilidades Olha Dá pra fazer sobrancelha Dá pra fazer aqui embaixo Este aqui Que falam que é de corretivo Mas eu provavelmente Vou usar pro olho Porque ele é muito pequenininho Pra corretivo E o último É o que eu mais queria Esse aqui é da Vult É o número 15 É o pincel esfumador Que é o famoso pincel rabo de cavalo Eu não tinha nenhum Desse modelo Juro Fiquei muito feliz Quando ela me deu A Vult Este pincel aqui Olha isso Vult Número 15 E olha este pincel Fala assim Não é tudo Pra esfumar E aqui também Tem uma xicrinha Que Todo mundo ganhou Na ceia de natal Sabe Escrito felicidade Assim Gente Olha meus balões Não sei se dá pra ver Que é 1.6 Sabe 16 Mas enfim Nem sei se está Se eu coloquei certo De acordo com a câmera Se vai estar 6.1 Mas é 16 É isso aí Mas foi isso Gente Provavelmente Eu estou esquecendo De algumas coisas Tenho certeza 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 Mas É Foi desse jeito mesmo Curtam o vídeo Se inscrevam no canal Aqui embaixo E Minhas redes sociais Estão todas aqui Na descrição Tá Eu quero muito agradecer A vocês Pelos Parabéns Que vocês mandaram Nas minhas redes sociais Youtube Facebook Instagram Meus amigos Também Quero muito agradecer Também quero muito agradecer A todo mundo Que me deu esses presentes Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Beijão E até o próximo vídeo Tchau